Mala sem alça E a verdade é que eu não vivo meu bem sem você no meu pensamento Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto chora quando nós dois brigamos amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vim coletar o gato desse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Você sempre serás minha amada Amor Mala sem alça A boa do forró Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vim coletar o gato desse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você, vim coletar o gato desse sofrimento Sem você, vim coletar o gato desse sofrimento Sem você, vim coletar o gato desse sofrimento Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás minha amada A todo instante eu quero você do meu lado Ei, 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 ei Amor, te quero do meu lado Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vim coletar o gato desse sofrimento Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás minha amada Amor 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 Amor